Ô, Doutor Ogia, mas ontem você não falou que ia ser um escritor famoso? Ah, você falou que ia se inscrever na faculdade de letras? É, mas eu desisto, eu parei para analisar. Vocês já perceberam quantos escritores existem? E você chegou a essa brilhante conclusão como, Mocota? Muito simples, é... Você já percebeu, sabe, quantos livros existem numa livraria? Ah, depende, centenas, milhões, bilhões... Ah, e dentistas, quantos? Peraí, quantos dentistas tendem numa livraria? Que pesquisa é essa? Paulista, a cada dia que passa, a cada segundo, a cada momento, eu tenho mais pena de você, sabia? Agora, o dia que eu for um dentista famoso e principalmente rico, eu vou te enobar. Agora, ô, galera, vocês sabem quanto um dentista cobra por canal? Pelo jeito você fez uma pesquisa de campo completa, né? Fiz, senhor. Um canal, o cara cobra 300 pila. Ah, Mocotó, você vai ter coragem de aplicar uma anestesia na tua clientela? Ô, Romão, assistência serve pra quê? Assistente, tem cada assistente feminino que eu vou te falar uma barbaridade. Sim, e enquanto a tua assistente faz o trabalho sujo, o doutor Mocota faz o quê? Recebo o capiléu tutu de Indinho Cascalho, meu filho, e fico lá pegando o telefone e ligando para aquelas clientes solitárias, é assim, receitando, escova de dente, pasta, aquelas roupas... Se situa, se situa, Mocotó. Olha, faculdade de odonto é super difícil. Não para Alexandre, Mocota. Ô, Mocotó, você vai precisar de anos e anos de experiência pra poder formar uma boa clientela, rapaz. Isso é pra você que não é malandro, eu sou malandro, meu filho. Eu já visualizei tudo. E eu vou fazer um consultório muito moderno, todo espelhado. Rock and Roll tocando altão, pá, 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 altão. Muito chocolate, muito bolo, muita torta pra criança ficar cheia de cara no dente e o cabelo entrar. Sou malandro, não sou. E os clientes mais velhos, Mocotó? Até que sempre eu como assistente os mais velhos, eu posso, assim, servir um chazinho de erva-cidreira, um bolinho de fubá, e emprestar um barato pra ele jogar de buraco. Bom, gente, vamos nessa que a aula já acabou muito seu. Vamos lá, partiu, partiu. Luísa, o que você tá fazendo aqui que não foi lá na minha aula encontrar comigo? Ah, eu tava anotando o endereço de onde fazem teste vocacional. Ah, e você acha que precisa fazer isso? Tenho certeza, nada. Tô completamente perdida. Quem sabe, assim, eu não acho uma luz no fim do segundo grau. Ah, você tá certa. Tem muita gente aqui na Malhação que devia fazer esse teste também. É, a Mariana vai fazer. Não, mas eu tô falando do Mocotó. Ué, o Mocotó vai fazer vestibular de novo? Vai. Mas pra quê, Dan? Eu não sei. Nem ele sabe, né? Ontem ele queria fazer pra letras, hoje já quer fazer pra odontologia. É, o Mocotó não tá precisando de um teste vocacional, ele tá precisando de um transplante cerebral. Ah, ah, ah. Peraí, Beto. Chega pro lado que eu preciso anotar esse telefone aqui do teste vocacional. Ah. O que que você tá pregando aí? É, um cartaz de um curso de modelo que minha tia e minha prima estão dando. Curso, ah. Ah, não sabia que pra ser modelo eu precisava fazer um curso. Ah, tem. Muita coisa que aprender. Postura, andar, maquiagem. Ih, uma série de coisas. Mas não é nada difícil. Quer dizer, uma garota como você... Como assim? Você acha que eu tenho chance de ser uma modelo? Claro que tem. Você tava maravilhosa no desfile da Buxicho. Já pensou, Mariana? Você nas passarelas internacionais, conhecendo todo mundo, super famosa, ganhando uma baba. Ganhando uma baba? É. Não vou te enganar, não. Você sabe quanto ganha uma modelo razoável por desfile? Três mil reais. Por um desfile? Ah, mas Beto, eu sei que demora muito pra entrar no mercado. Olha, a minha tia e minha prima são super bem relacionadas. Se você realmente tiver interessada, faz o curso delas que vale a pena. Ó, não precisa estudar muito, entendeu? Logo, logo vão botar você pra trabalhar. E daí, se você tiver sorte e talento, pode ganhar até cem mil dólares por desfile. Cem mil dólares? Ah, além das fortes, propagandas, etc, etc. Se você quiser, dá uma passada por lá, Mariana. Fala aqui, amiga minha. Vão te receber super bem e não vão te dar aquela forcinha extra. Ah, não, não. Calma, Beto. Eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso. Pensar? Não tem errada não, Mariana. Eu tenho certeza que você vai arrebentar. Vai nessa! Vem buscar o dinheiro pra fazer o teste vocacional, né? Não. Bom, então é pra se inscrever no vestibular. Não, mãe. Eu... Eu resolvi fazer um outro curso. Eu desisti desse teste vocacional porque eu... Eu desisti desse vestibular. Como é que é? Eu vou parar de estudar.